Número item SP309, que temos uma instância de SP392, depois de ser sido tranquilizado durante uma violação do coração de contação. Classe do objeto Euclidus. Procedimento especial de contenção SP30890 deve ser contido em uma sala vazia de equipados por uma única tomada de energia compostável. Não deve ser contestado e bastante com brinquedos, ao menos que estejam estados ativados. Descer com o SP30890 deve ser preparado por pelo menos um funcionário nível 3, pelo menos agentes. Na posição, há armas com uma lança de rede FI... Está apagado. FI... FI... Tranquilizantes simulados... Vercadendo... 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 Existem SP308901 e 2. Deve estar presente para substituir um conto... Instância de... A... Resultar... Ah, tá bom, vamos. A instância de... Deve ser contido individualmente em canais de contenção produzidas, com depois bloques adicionais, pelo menos um dos quais deve ser operar biometricamente, de modo a evitar novas evoluições. E violações de contenção, eles devem ser fornecidos em trocas de combustante comportamento compatível, mas nenhum que possa servir como ferramenta de auxílio. Em uma tentativa de fugas... Fugas o garboletinho? Fugas o caroletinho? Fugas o garboletinho? Fugas o garboletinho? Fugas o garboletinho? Fugas o garboletinho? Rifles tranquilizantes simuladores ver adendo deve ser vasculhada a área até que seja reconfigurada. Todas as pessoas devem ser notificadas da situação e estejam cientes de qualquer atividade suspeita ou ataque. Não são permitidos brinquedos de pelúcia a menos de 20 metros de qualquer instância de SP-390 a fora do teste. Bonito, né? Tem outro ali no armário. Corre! Como é que é a descrição? Ok, descrição. É uma máquina que mede 1,8 metros de altura e 1,8 metros de largura e 1,9 metros de profundidade. Pensa aproximadamente 140 quilos quanto nos encontrados em corpo de pés. Máquinas são naturais não anômalos, principalmente compostos de aço, plástico e vários produtos eletrônicos, todos por descartes coincidentes com vários anos de regula. Quanto fornecer energia, a moeda vale dos Estados Unidos pode ser operada como padrão para máquina de garra comercialmente disponível. Suas próprias anomalias são atividades sempre que apertou, paga sua sucessão ou mais brinquedos de pelúcia com a garra. É dispositivo na rampa de repremiação de SP-390, 2, neste ponto, os respectivos brinquedos de pelúcia imediamente se transformam em instalações de... Instalações são gorilas de falco rechados de gordão com algodão, não possuem etiqueta ou logotipo identificável, sentado em quantidade de 0,3 metros de altura e pesando 4 quilos de gramas, eles são sapientes comunicativos e capazes de viação, audição, tocar e em ambulância em todos os quatro membros, além disso, eles possuem dentreza manual notável, apenas parecem não possuírem digito dizendo altura muscular relevante para destruir todas as instalações, são brinquedos de pelúcia convencionais que possuem composto biológico. Olha, tem outro bem ali. Na instância de ação notável, os processos da várias atividades relacionadas a... ... 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 Frenquetes Metes Atualizando Incluindo Anteligues Pequenas Armadilhas Veja dentro Grafite Bombas de Glitter E baldes De lata com vários líquidos Colô-los Sobre porta Pacientemente Aberta Todos os Todas as Criadas por As instâncias Criadas por Possuem até agora Personalidades cresças Objetos objetivos E identidades Distintas no tanto Quanto uma Intista Que Entra em contato físico Com um brinquedo De pelúcia Não anúncio Esse brinquedo De pelúcia Será Indente Transformado em uma Instância Indêntica De Com a personalidade Ideologia e padrão Compostar Semelhantes A instância De Que Criou A instância Parece Estar ciente Deste próprio Destinção Usa-la Para Informação Os números Muitos Estâncias Voltam Depois de Ser criados Para Conversar Quase Brinquedos Aplicar Pes Que Permaneçam Dentro Estão Quase Sem Criado Por Converter Quase Brinquedos A Adenção De Outra Forma Danificada Sem Maiores Dificuldades Que Deve Um Brinquedo Que Reluce A Confessional As Relações Detadas Para Universidade Melodramatic Damente Negativas Com Intâncias Dificadamente Experimental Do Ip E Por Menos Tados Suficientes Perimentos Graves Tem Mais Perimentos Produzidos Ou Rasgados De Torso Desperimento De Um Membro Descartipitação Relucação Em Morte Com Instância Caindo No Chão E Deixando Se Mover Tipicamente Após Um Longo Período De Inspiração Exatamente De Dor De Dor Não Tentando Um Caso Menos Severo Dor Que Incinção Completa As Instâncias Parecem Apenas Estar Brincando De Morte Quando Disturbio Repentidade De Se Cada V Resultará Em Retorno Preventer Atividade E Socialista Que Se Dispunho Já Passou Do Onze Então A A Parte 1